. . . . . . . ontoya abnormais rojo rojo evaporando ó e 1 o . . . . . Seke! 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 Che-re! Che-re! Papapapapa! Seke riva mama! Seke riva mama! Gona toto! Gona toto! Che-re! Che-re! E aí eu E aí? Ou seja... Para saber, diga-se. Ok. Quer dizer? Quer dizer?